Música Só que lotar o estádio, chance zero A não ser que ele distribua o ingresso Botafogo Atlético jamais vai levar 60, 70 mil pessoas pra banalizar Pode esquecer, pode esquecer Aí Maurinho, o monumental vai ficar pequenininho Aí Maurinho, vai ficar só no cheirinho Aí Maurinho, vai ficar apertadinho Aí Maurinho, tu vai ficar estressadinho Aí Maurinho, aí Maurinho, chora não, meu mula minha Na minha infância, o grande trauma Para os garotos, torcedores do Flamengo Era Botafogo 6, Flamengo 0 O jogo foi em 15 de novembro de 72 Dia de aniversário do Flamengo Botafogo meteu 6 a 0 no Flamengo Aniversário do Flamengo com o Jairzinho fazendo 3 gols, 1 de letra Eu tinha na época 9 anos E, nossa, era uma coisa horrível, né? Na escola, Flamengo vencia o Botafogo Aí você sacané, botafoguense, ele fazia assim 6 a 0, Maurinho, seu atério 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 Obrigado.